Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cujo de mim Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te dei, espírito de temor Mas de outro dia, hoje eu te vou amar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada Temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Senhor Só em ti confiarei Eu nada Eu nada temerei Em frente eu iria Pois eu sei que vivo Estás E um dia E um dia Voltarás Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Tu és a minha luz Minha luz A minha salvação A minha salvação E a ti Me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada Temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Pois eu sei que vivo Estás E um dia Voltarás Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Oh vem Vem Jesus Vem Maranata Maranata Ora Vem Senhor Jesus Oh só Em ti Confiarei Eu nada Temerei Em frente Eu irei Pois eu sei Que vivo Estás E um dia Voltarás Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Em Quina Aleluia Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Lindo, lindo és Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Mostra a tua beleza Quero ver tua face Him Que dai 麽 No Ho 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 Só quero, só quero ver você 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 Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Amém. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver Tua majestade Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolver Tua majestade é real É real, tua voz ecoa em meu ser Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Eu sei quem luta por mim Ele tem que luta por mim Ele tem que luta por mim Tomem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus é no altar Quando coltei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Te adorarei Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Este é quem Tu és Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra A Ele é glória 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 Pra sempre amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele é honra E o louvo Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a amor E o louvor Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste E não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste 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 De você Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidi Te alargar Tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está Fazendo Mesmo que seja Difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas Tuas lágrimas E mandou a ti Falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja E mesmo que seja difícil Não pares Colheu todas Suas lágrimas E mandou a ti Falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Me mandou largar a rede Me mandou separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair E Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair 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 Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Mas vem Mas vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso deles Se não for pra te sentir, tire ele de mim Toma as minhas mãos, Deus Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso deles Toma as minhas mãos, Deus 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Quero命 Mi Aida A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que como o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você E você Eu vou ficar lá Eu vou sair Eu vou sair E você Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Tchau. 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 Vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. 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 Amém. 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 Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. 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 Vem me visitar hoje aqui. Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquela minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Não me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E se eu cair Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você mentir Tu és bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Que o teu nome Bran Plata Lula Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Roda-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei Conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto